Gostar de aprender mais, participar dos projetos da universidade, é se envolver mesmo na questão dos estudos e ter um foco. É cada dia que você está aprendendo coisas diferentes, em busca de coisas novas, você está se superando a cada dia mais. É procurar aprender sobre uma profissão para melhorar seu futuro. Se dedicar nos estudos, deixar atenção aos professores, não faltar as aulas. Música